Que é diferente do que o Brasil pretende, né? As falas do Lula têm sido um pouco controladas, mas ele deu ali alguma escorregada, dizendo que não via nada de anormal no que aconteceu na Venezuela e causou um rebuliço aqui no Brasil. Como é que você analisa essa fala da presidente mexicana e que impacto isso pode ter nos planos do Brasil? O impacto é total, né, Fabíola? Porque o Brasil estava tentando dar uma dimensão maior à sua articulação, para não ficar sozinho, incorporou dois países que têm um comando progressista, comando de esquerda, que é a Colômbia e o México, deu densidade à articulação. Agora, como disse um pouco antes, se o México, na figura da nova presidente que está, presta a tomar posse, toma posse em 1º de outubro, a Claudia Sheinbaum, se ela se retira da operação, da articulação, esse plano de obter uma saída negociada para a Venezuela, ele perde a aerodinâmica, é como se ele perdesse uma asa. E como o Maduro está aprofundando a repressão à oposição na Venezuela, ainda que esse plano levantasse voo, ele não teria pista de pouso, porque a Venezuela já virou lá, era um caos, agora virou um pântano. E você vê que não há uma consistência nas alternativas. Na reunião, houve uma reunião ministerial na semana passada. Nessa reunião, tinha um zoom, 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 de que o Lula tinha mencionado a hipótese de sugerir uma nova eleição na Venezuela, como saída para a crise, no pressuposto de que o Maduro e a oposição aceitariam essa fórmula, o que já parece meio onírico. Como é que é, a essa altura, o Maduro, depois de tudo que ele já fez, de todos os movimentos, ele vai dizer, não, está bem, realmente a gente contou mal aqui os votos e não é muito preciso, não sei se eu venci ou não, então vamos fazer outra eleição. Do mesmo modo, a oposição já levou lá 80% das atas eleitorais para a internet, está sustentando que teve quase 70% dos votos, agora vai dizer, não, também nós achamos que a nossa contagem pode não ser precisa, vamos mesmo fazer outra eleição. Ora, isso parece meio onírico e tal, tinha esse zoom, 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 o jornal Valor Econômico foi ouvir o Celso Amorim e ele reconheceu que essa é uma sugestão ainda embrionária, que não foi submetida ao México e à Colômbia, mas que de fato foi considerada e que ele mencionou para o Lula essa alternativa que na expressão dele seria como se fosse um segundo turno das eleições na Venezuela. Então veja que sonho, que fantasia a essa altura, com o quadro conturbado que nós assistimos na Venezuela. De um lado, a oposição esquentando o asfalto, do outro lado, o Maduro reprimindo com mão de ferro essas manifestações e preparando agora um pacote de leis antidemocráticas que vai dar a ele todas as condições, que ele já dispõe, aliás, mas ainda mais condições para coordenar, orquestrar a sua engrenaz, a sua máquina de repressão. Aquilo virou uma ditadura de mostruário. E diante de um cenário assim, você imaginar que as duas partes vão aceitar a essa altura, ah, vamos fazer outra eleição, é realmente uma hipótese de sonho, é uma ficção. E é nessa ficção que o principal negociador do Brasil, o Celso Amorim, o principal conselheiro internacional do presidente, está apostando. Então a chance disso dar certo, Fabíola, é nula a essa altura. Então temos que administrar o caos, que agora já virou pântano, como disse, e tentar uma redução de danos. O que se vislumbra, se o cenário se mantém e se agrava até, em relação ao que é hoje, é um aumento do êxodo, um aumento do êxodo venezuelano. E o Brasil é porta de entrada para a Venezuela. E nós não podemos fazer outra coisa, senão recepcionar esses flagelados venezuelanos, essa gente que foge ali desse caos venezuelano, do mesmo modo a Colômbia. A Colômbia recebe até mais gente, porque tem a facilidade da língua. E, no limite, até os Estados Unidos estão recebendo venezuelanos. Todos recebem. O Chile, em menor quantidade, mas recebe também. Então é tentar administrar, fazer uma política de redução de danos. Agora, que o Maduro tomou uma rota que parece ser uma rota sem volta disso, acho que duvidar a essa altura é como que ignorar a realidade. E ignorar o fato, Fabiola, não faz com que o fato desapareça. Então acho que chegou um momento em que a diplomacia brasileira, sem romper com a Venezuela, sem nada disso, sem arrobo, sem rompantes, de reconhecer que se instalou uma ditadura, já era uma ditadura, agora virou uma ditadura mais explícita ainda, aqui no quintal, na vizinhança. E dizer isso com todas as letras, porque a essa altura negar a existência de uma ditadura seria um vexame ainda maior, e administrar esse caos. Obrigado. Obrigado.